Eu queria registrar, faço em meu nome, em nome de toda a militância e a direção do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, o orgulho de vê-la, a nossa vice-presidente nacional do nosso partido, ocupando a tribuna na Câmara dos Deputados, representando um Estado tão bravo, tão comprometido com as causas nacionais como é o Estado de Pernambuco. Também fico orgulhosa de vê-la porque conheço seus compromissos. Eu lembro, eu ainda, na União Nacional dos Estudantes, eu ia brincar que ainda era muito nova, mas aí estaria dizendo que não estou mais e ainda me julgo, mas eu ainda, na União Nacional dos Estudantes, Vossa Excelência era prefeita da cidade de Olinda, que inspirou a todos nós, militantes do PCdoB, a sonharmos com cidades mais justas, cidades mais justas, construídas também pelas nossas mãos, pelas mãos dos militantes comunistas. Portanto, nós todos temos orgulho de Vossa Excelência e a convicção de que trará para esse mandato, na Câmara dos Deputados, um mandato que o povo de Pernambuco lhe conferiu, a mesma agarra, a mesma ousadia que imprimiu na tão difícil cidade de administrar que é a cidade de Olinda. E quero terminar dizendo que nunca esqueci, quando perguntei à Vossa Excelência, o que havia feito de mais importante na administração de Olinda. Vossa Excelência mudou a cara daquela cidade, construiu moradias, fez obras de saneamento, implementou, construiu o calçadão da cidade, mudou a rede escolar, fez trabalho com as crianças, mas me disse que não havia nunca esquecido de um banco que havia colocado no meio de uma subida por uma comunidade carente, que uma senhora havia lhe parado e dito que aquele banco havia mudado a vida dela porque agora ela podia subir com as crianças até a casa sem passar mal no meio do caminho. Vossa Excelência vê a grandiosidade das pequenas coisas que mudam a vida das pessoas. E às vezes essa casa precisa desse espírito, conseguir enxergar que a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiras pode mudar, às vezes com pequenos gestos, mas gestos concretos que trazem sensibilidade neles. Parabéns, bem-vinda à Câmara dos Deputados, Vossa Excelência, o orgulho das mulheres e dos homens do Brasil de Pernambuco, mas também do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigada, deputada Manuela. Uma parte, deputada. Eu quero aqui dar uma parte ao deputado Assis, também camarada de Minas Gerais.